O jovem vítima das agressões, além dos ferimentos, apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi atendido pelos bombeiros por coincidência no canteiro de obras, onde trabalha durante a semana como servente de pedreiro. Ele não conseguiu dizer corretamente o nome, menos ainda o porquê e por quem foi agredido. Bêbado ou não, independente disso, ele recebeu todo o atendimento necessário e foi internado sem riscos no Hospital Universitário de Maringá. Uma vítima de agressão, apresentando contusão em crânio, face e ferimentos, corte contuso, vítima com ferimentos leves. Segundo informações, houve a agressão por um próprio amigo da vítima. A vítima estava com um pouco de alho tetílico também, mas estava em cubo do dorsal, em frente a uma obra, uma construção. A polícia militar também registrou a ocorrência que aconteceu na noite de sábado no centro de Maringá, por volta das nove horas. As informações que a polícia conseguiu é que o rapaz foi agredido em frente a um bar e pediu socorro ao vigia da obra, onde acabou sendo socorrido. A polícia militar também registrou o atendimento de Maringá. A polícia militar também registrou o atendimento de Maringá. A polícia militar também registrou o atendimento de Maringá. A polícia militar também registrou o atendimento de Maringá. A polícia militar também registrou o atendimento de Maringá.